Fala galera, beleza? O que tá falando é o Vitor. A gente tá aqui com o Battle Chared pela segunda vez, mas agora não vai ser corrida. Vai ser normal. E o Vini acabou de espirrar. Tá, vamos pra primeira fase. Vini, é quantas vezes cada um? Então bora, vai, vai, chão, Vini. Começa. Ai, andou, vai. Vini, seus amigos vão ver esse vídeo? Vai, né mano? O Gabriel, o Gabriel é o que? Ó, última. Que bosta. Vai, sou eu. O Gabriel, o nome do... O nome do canal, ele assistiu, mano? Pera, assistiu. Olha, mano. A filha da mãe. Boa. Não, não tô vendo mais nenhuma, tá? Ai, quadra. Assim, mano. Assim, ó. Pera, deixa eu pegar, mano. Deixa eu pegar. Mano. Pega assim, ó. Aí. Aí, mano. Aí, aí, mano. É, mano. Ah, filha da mãe, pode. Uma última vez. E... Foi. Foi. É a penúltima. Não, é a última. Vai, Vini. Segunda fase agora. Vamos, Vini? Vai, Vini. É aqui na mesa. Calma que daqui a pouco você toma água, Vini. Vai. Vai a primeira. Que bosta. Chazam, cara. Vai, terceira. Vai. Ui. Ai. Vai, última. É, eu senti essa. Vai. Última. E... Vai. Nossa, até deu uma bugada a moça aqui. Vem cá, Vini. Calma, Vini. Pega aqui. Pera, pera, pera. Aí, tá... Olha, mano. Tá, 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 tá normal. Eita, mano. Vai, primeira. Eita, mano. Fala mais de quatro minutos. Fala mais de quatro minutos. Então, um tempinho. Agora, você vai beber água. Só tomar Vini? Só... Aleluia! Eita bom, vai. Foi? Foi. Então, a gente vai tentar acertar ali. Aqui, olha. Aí, então tá, vai. Cinco tentativas. E vamos lá. Vamos lá. Pode ir. Vai pegar pela primeira vez. Vai, mano. Pela primeira vez. Pode ir. E... Eita, mano, acertou! Sério? É sério, mano! Porra! Segura! Vem, moço! Só que é idiota, mano. Tá, de primeira, vou ler. Sério, amor? É sério, mano. Quase, mano. Então, de bico, mano. De bico? Ah, olha de ferrar, mano. Olha onde tá, mano. Tá no final. Então, vai ser só três agora. Três, dois, um. Tá a última minuta. É, embora. Chegou aqui. Mancada. Vai daí, mano. Calma. Ah! Não, 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 não. Tá molhando, tá molhando. Nossa, caiu de bico, mano. Não, não, tá molhando. Joga aqui. Não, não, não. Joga aqui. Joga aqui. Joga aqui. Meu Deus do céu. Mas você acertou de bico. Eu tinha entortado essa parte aqui da garrafa. Pega. Você chegou muito alto, calma. Deixa eu ver se tá. Daqui a pouco vai quebrar a tampa. Joga a última vez, vai. Vai, Vini. Desce lá. Agora explodiu a garrafa. Agora vai explodir a garrafa. Viu, Vini? Viu, Vini? Viu, Vini? Viu, vai pegar o negócio ali. Vai se preparar. Nossa. Ali debaixo daquele armário branco. Galera, agora vai ser ali atrás, ó. Cara, vai ser muito louco. Vai ser aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer? Seu camelo. A gente vai ter que jogar... Errou. Tá, para. A gente vai ter que jogar aqui, ó. E cair em pé aqui. Só que, tipo, passa aí, vai ter que jogar aqui no cantinho, né? Pode ir, Vini, se você quiser. Vai. Cinco vezes. Por que você não vai aqui, ó? Aí, onde você tá? Vai. Vai, Vini. Mais quatro... Mais três vezes. Que aí? Vamos, Vini. Vemos. Ah, mano. Mentira, sacanagem. Olha o que ele fez. Aí, andou aí. Vai, Vini. Não, mano. Já tá no vídeo. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Pela última vez. Você já tá com cinco pontos, vai. Ó, Vini. Costa caindo. Vai, Vini. Vai, penúltima vez. Vai, pode ir. Vai, Vini. Vai, Vini. Calma. Ah, final da política. Ô, ô, ô. Não, não. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Eu sou o mío. Ô, Vini. Eu sou o mío. Vai, Vini. Última chance. Ô. Mano, eu não errei nenhuma, mano. Perdiste. Vai, Vini. Pega essa. Vai. Pega a câmera. Eu sou o mestre. Vini, vem pra cá agora. Mano, eu sou o mestre, velho. Você teve seis pontos. Então, pelo menos, eu tenho que achar que é um de bico. Agora, mano. Tá doido? Tá doido? Leva, velho. Vai. Eita, mano. Olha lá, duas. É. A gente tava vendo o vídeo, mãe. Mãe! Calma. Não! Maneque! Calma, calma, calma. Você tá com sete pontos. Eu tenho que acertar dois de bico agora. Se eu acertar dois de bico, eu empato. Se eu perder, eu perco. Ó, vai. Eu vou jogar assim, eu só de errado. Eu vou jogar. Ai, eu perco. Ai, eu não doeu. Eu não doeu. Vamos vir. Vamos! Não, tá tão na chuva lá, hein? Não, tá tão na chuva lá. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Não, tá tão na chuva lá.